O que vai acontecer agora? Nós estamos na Rasputsia, temos aí uns 15, 20 dias de dezembro para os russos operarem e teremos, a partir de fevereiro, esse espaço ali de 15, 20 dias até vir a Rasputsia Primaveril. Então, é um período, lembro que ano passado os russos começaram a atacar Barmut, ainda no inverno e foram concluídos já no final de abril. Então, é uma questão de que não é quando os russos vão atacar, mas é onde. Vão recuperar Barmut? Provavelmente. Aí, qual os objetivos? O Climatóxico, Izinho, Cupiães, que está mais perto? Eu aposto em Vuledar e aposto também em Abdiqa, porque seriam os locais onde seriam estrategicamente mais importantes. E, principalmente, eu vejo que você não precisa tomar essas cidades. Você tem um blindado, os blindados russos são adaptados a esse tipo de terreno. Então, você recupera a manobra. Ao recuperar a manobra com superioridade aérea, você cerca as cidades, você pode cercá-la fazendo movimentos longos e fazer uma zona de matar com artilharia, bombardeando a artilharia em míssil. Essas cidades, Vuledar, Avdika, isso, Climatóxico, isso pode cair pela manobra. Ou então, o Climatóxico está lá em cima, seria também bastante interessante, você controla os rios lá em cima. Então, tudo isso é uma visão estratégica. Enquanto os russos conseguiram pegar 150 mil obuses dos norte-coreanos, não sei quantos mil drones iranianos, os ucranianos conseguiram o quê? 160 milhões de dólares, que nós sabemos, estatisticamente isso está comprovado, 90% desse recurso fica nos Estados Unidos para pagar as compras que eles fazem lá. É isso. Estrategicamente, o equívoco do começo ao fim, meu amigo.